Espero que as crianças estejam bem. O que é o Gilberto? Não, não sou eu. Tô esperando o Rubin. Entra na fila. Só que, você sabe quando ele vai chegar? Daqui a uma hora, ou duas, não dá pra saber com o velho meia boca. Mesmo assim, ele tem uma ótima cachaça. Então, vale a pena esperar. Nada a fazer a não ser esperar, eu acho. Aí, você é o Hilbert? Quem quer saber? Um cliente, eu quero comprar uma coisa. Ei, você é aquele forasteiro que ia ser enforcado, não é? Oi, Rubinho! Chegou um cliente especial. É aquele peregrino do bazar. Peraí, eu só quero comprar uma coisa. Então, aquele era o Hilbert, não era? É, parece que ele tinha um compromisso urgente com outro cliente. É, claro. Racon, ele tá fugindo. É a cara do Rubinho. Espera um segundo. Tão vendo ele. O idiota tá correndo pra nordeste. Arodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrod Mais rápido, Aiden. Você quase pegou ele. Haku, ele não tá aqui. Impossível. Eu vi ele bem aí. Esse rato deve estar se escondendo. Olhe em volta. Peraí, tô vendo ele. Ele tá escalando. Tá vendo o prédio EGS? Ele tá indo pro telhado. Ah, merda. Perdi ele. Mas ele deve estar nesse telhado, Aiden. Acha ele. Hú, 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 Hú. Hú, 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 Hú. Hú, 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 Hú. Hú, 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 Hú. Hú, 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 Hú. Me deixe em paz. Eu não fiz nada. Não me machuque. Eu não sei de nada. Sobre o quê? Eu não te perguntei nada ainda. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu juro. Eu soube que você é um receptador. Receptador? Sem essa. Revendedor, talvez. Eu tô atrás do Lázaro. Era do Lucas, o antigo comandante dos pacificadores. E nem tenta dizer que você não sabe quem é o Lucas. Então, não vou dizer. Sabe alguma coisa sobre o Lázaro? Tá de brincadeira? Mesmo se tivessem me oferecido aqueles socos ingleses, eu teria recusado. Eu não sou idiota. Aquela arma é quente demais. Por que você fugiu de mim? Por que será que a cada cinco minutos vem alguém atrás de mim, cara? Beleza, eu posso ter dado motivo para as pessoas ficarem putas, mas eu vou acertar as coisas. Em breve. Uma hora dessas. Talvez. Como sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Eu não falei isso. Qual é? Todo mundo sabe sobre o amorzinho do Lucas. Ele tava sempre mostrando elas. Se achassem que eu tava com elas, eles podiam pensar que eu matei o Lucas. O que é uma mentira. Mas alguém tentou vender pra você, né? Eu te falei, eu... Tá bom, beleza. Talvez alguém tenha falado, mas... Eu não posso dizer. É sigilo de cliente. Para de gracinha. Me fala ou eu... O nome dela é Maya. Eu conheci ela nos cortiços, na zona dos frigoríficos, perto do antigo açougue. Mas eu não sei demais nada. Me deixe em paz. Tem vista pra umas tendas militares ou coisa do tipo? Eu consigo achar. Haku, o Hilbert disse que alguém tentou vender o Lázaro pra ele. Você conhece uma Maya? Não. É estranho, porque eu achei que conheces todas as mulheres daqui. Tô indo pra zona dos frigoríficos. Zona dos frigoríficos. Lugar fodido. Tem umas tendas que o exército colocou em 23, quando deu meta geral. Parece que ela tá em um dos prédios com vista pra elas. Tá. Mantenha em contato, irmão. Você que é grande, eu te doua grande. Mas me tenta aí. Mantenha em contato, irmão. 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 Tchau, tchau. 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 Contentor de inibidor, próximo. Tchau. 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 Hum, um buraco mesmo. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?